Música Olá amigos, estamos começando mais uma transmissão aqui diretamente da festa do Pião de Canetar E agora tem aonde conversar com o vice-prefeito, o Otávio, que é bisneto do fundador de Fortuna Que antigamente aqui era chamado Fortuna, tudo bem Tavinho? Tudo bem Conta um pouquinho da história de Canetar para nós, você é bisneto do seu... É, meu bisavô foi fundador de Canetar A linha ferro quando passou aqui em Canetar, na era de 90, 90 e 1991 mais ou menos Já passou dentro das terras do meu bisavô Então ele não vendeu para a linha ferro de Sorocabana, ele fez doação de todas essas áreas Tinha escritura para a antiga Sorocabana, que ele fez doação para o começo de Canetar Aí teve a primeira estação em Canetar, teve a primeira capela que foi erguida em 1939 Aí que formou o primeiro virarejo que ele fez um loteamento para que formasse as casas em volta da linha ferro Da Sorocabana, que aqui era embarca e desembarca, então criou aquele virarejo de Fortuna Depois, em 51, passou a chamar-se Canetar Em 91 teve o premissito E nós estamos aniversariando hoje os 20 anos de emancipação política da nossa cidade de Canetar Legal, e para você deve ser uma honra, né Tavinho? Saber que você é bisneto do fundador de Fortuna Mas agora, conta um pouquinho, você esperava que essa festa ia ser um sucesso todo aqui? Rapaz, a gente está... a gente previa que ia fazer sucesso, mas estamos ficando surpresos Porque a cidade e vizinhos estão participando bastante, estão vindo visitar nossa festa Acalorando, ajudando a brilhantar nossa festa, a gente está muito feliz com isso A gente agradece muito também ao nosso companheiro, nosso parceiro que vem aqui a brilhantar nossa festa A gente agradece também muito ao prefeito Arceu, com o senhor na cidade, seu trabalho honesto Que ele vem desenvolvendo no nosso município Eu estou trabalhando com ele de vice-prefeito Estou muito feliz que todos os funcionários da prefeitura também Estão ajudando, acompanhando, nesse excelente trabalho que está sendo desenvolvido E essa festa está sendo surpresa Eu estou achando que está vindo muita gente da cidade vizinha a brilhantar nossa festa A gente está muito feliz com isso, a gente está muito contente E agradecer também você que está aqui com a gente, ajudando a brilhantar essa festa Divulgar, até não no estado, no Brasil inteiro E no mundo inteiro, né? No mundo inteiro Olha, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês Agora eu quero conversar um pouquinho com o meu amigo Adilson Tudo bem Adilson? Tudo bem, você é? Tudo jóia Bom, você tem amigos fora de Canintar, na região, fora do estado também Você sabe que nós estamos transmitindo pela internet Queria que você mandasse um abraço para todos os seus amigos aí do Brasil todo É um prazer Em primeiro lugar, agradecer você pela presença da nossa festa de peão aqui A tua equipe e dizer que é uma grande satisfação Mais um ano, o senhor Marcelo me deu esforços para trazer essa festa maravilhosa E gostaria de convidar todo o povo da região Eu sou professor na Faculdade Integrada de Ourinhos Gostaria, isso na FIU Gostaria de convidar os alunos, né? Os professores, diretores que pudessem participar da nossa festa Porque está sendo maravilhosa Além dessa cobertura brilhante que a sua equipe está fazendo Obrigado Adilson, é um prazer estar aqui com vocês, como eu já falei E olha, você que tem casa aí, deve estar frio pra caramba Aqui também está, eu estou com cinco blusas, Adil, cinco Mas não fica aí deitado, você ficar em casa, você vai comer mais, vai engordar mais Aí, gente, não é brincadeira emagrecer Então, diretamente aqui da cidade de Canintar, convidamos vocês a virem aqui Hoje é sexta-feira, tem mais sábado e domingo Traga a sua família, tem parque de diversão, tem prazo de alimentação Dois mil metros quadrados de área coberta E é claro, shows todas as noites Vem pra cá Acompanhe também a cobertura total aqui pelo nosso site www.abntv.com.br Agora com você, Milton Canuto Vamos ver o que ele está aprontando, vamos lá Canal 22, antes que começa a segunda noite de rodeios hoje na cidade de Canadá De Canintar, tenho o imenso prazer de receber o Jean Patrick Você faz de tudo um pouco, explica pra gente É, primeiramente cumprimentar todo mundo, né, do seu canal Assistindo esse programa maravilhoso Eu faço tudo um pouco, relacionado com o rodeio A parte de abertura Durante o dia eu faço sorteio dos peões Vejo os touros que vão se apresentar na noite Os competidores Tiro os melhores competidores, né, que são pontuados Pra se apresentar à noite Durante a noite eu faço abertura técnica Que é chamar peão pro peão Passar pro público Pra eles entenderem um pouco do que os peões fazem no seu dia a dia E também o currículo dos peões Qual já ganha o moto, qual já ganha o carro Porque hoje o rodeio tá muito profissionalizado Diga uma coisa Pela sua vasta experiência A noite de ontem aqui na cidade de Canintar Foi além da expectativa? Ó, na realidade a noite de ontem é o seguinte Quando pega um rodeio que nem Canintar Onde tem competidores bons E uma boiada boa que vocês acompanharam ontem A probabilidade de dar muitas paradas são poucas Por quê? Porque os bois ganham um pouco de vantagem em cima dos peões Ontem era um dia que tava muito frio E isso prejudica um pouco os competidores Porque eles têm que estar com o corpo quente Com o sangue quente Pra fazer um ótimo trabalho E os bois, eles vêm pra cima Porque eles querem derrubar o peão Mas ontem foi praticamente quase 50% Teve nove competidores que parou De 21 que se apresentou E hoje, nessa sexta-feira Teremos 21 montadas também Hoje teremos 20 apresentações E bastante confrontos Eu costumo falar assim, confrontos, por quê? Porque como você vai filmar hoje Tem muitos touros difíceis Que pegaram competidores que estão mais preparados Não que os competidores são melhores que os outros Não por isso, por quê? Se o competidor estiver no dia dele Ele pode, o boi pode entrar e vai na terra Que ele não cai Se ele estiver no dia É uma coisa de um jogador de futebol Que está no seu dia e faz 3, 4 gols Entendeu? Então é meio similar Mas hoje tem touros difíceis Da boiada Livramento Da boiada Original Da boiada Lescova E tem bastantes competidores Da equipe Rosenta Que é uma equipe que está Disparada no rodeio Falando nisso aqui É a 25ª etapa da equipe Rosenta Tem 12 competidores da equipe Rosenta Que se apresentam hoje E no final dessa etapa É um caminhão de prêmio Com o primeiro colocado Então eles estão somando ponto a ponto Então como eu falei Esses 12 que estão aqui hoje Eles não podem cair Eles não podem cair de nada Então eles vêm para cima dos touros Para eles somarem pontos Para a disputa final Que é um caminhão De touro e peão Você conhece muito Destaca algum touro hoje Algum peão hoje aqui Que pode Que pode Parar em cima do touro É eu destaco O João O Joãozinho que está aí O João Que é lá de Bastos Ele vem numa ótima fase Vem montando super bem Num rodeio para trás A gente estava na cidade de Capão Bonito Ele se eu não me engano Ganhou se eu não me engano Terceiro ou quarto Mas montou demais E um dos touros que eu destaco Tem o touro Sassá Pela experiência que ele tem Não de ser um touro muito difícil Mas é um touro bem pulador Muito obrigado Jean Então agora a gente sobe lá No nosso camarote Com a sua autorização Eu fico aqui perto do boi Vai iniciar o rodeio Meu querido Abner E agora deixa comigo Que agora Quem parar a gente narra Quem cair infelizmente Vai pro chão É por aí né É isso aí Um abração a todos vocês E parabéns pela chance Que você está dando Para todos os competidores Todos os pinhões E um trabalho maravilhoso Da sua parte Da sua equipe Obrigado Esse é o nosso serviço Vem em TV O melhor do rodeio Em touros Na cidade de Canetá Agora roda mais um pouquinho Nossos patrocinadores E aí a gente vem Rascando no chão de Canetá Meu querido Abner Tinello É hoje que eu te pego E você não escapa não Vai no banheiro Pra gente se beijar Vem lá no escurinho Pra ninguém desconfiar Cara de santa Mas não engana não É hoje que eu te pego Você não escapa não O que? E você te pego? Hã?